Atenção, Bobo! Estás prestes a ver o que é o herói? És o único que me pode salvar! Bom trabalho, pessoal! Já não aguento com mais tartes na cara! Ser salvo é sempre o mesmo! Agora quer ser eu a salvar! Estou farto. Não me contas o que é que andas a planear? Vou partir numa aventura para fazer alguma coisa com a minha vida. 2.45 minutos! Dos autores de Toy Story. Eu conheço-te! És o bobo da peça de teatro que leva sempre com este artista! Eu sou o DJ do Guidov! Os meus amigos chamam-me... Acho que não tenho amigos. Deveias acompanhar-me na minha aventura! Basta-se algo muito errado com este tipo. A amizade. Ouvi-os falarem a roubar marionetas. Mãe família! É a maior das aventuras. Não os posso salvar! O plano é... Improvisar! Isso não é um plano! Aí vamos nós! Não posso me ar! Usa a imaginação. A tua imaginação faz-te mover montanhas! Don, eu sou teu amigo! Dá-me a mão e confia em mim! Inseparáveis! Sou o DJ do Guidov! Brevemente, só no cinema! Siga! Compartilhe! Deixa seu like! Que... 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 Obrigado.